Você sabia que o Instagram pode salvar o seu comércio? Meu nome é Felipe Leão e a gente tem esse projeto chamado Viver de Lógica que a gente ajuda pessoas a empreender, montar os seus próprios comércios sejam físicos, sejam virtuais ou a conseguir ter mais resultados com seus comércios atuais também físicos ou virtuais, a gente quer ver um mundo cada vez com mais empreendedores um Brasil com cada vez mais gente empreendendo e por isso eu recebi uma mensagem no Instagram se você ainda não me segue no Instagram, segue lá Felipe, arroba Felipe C.S. Leão Felipe C.S. Leão no Instagram e eu recebi uma mensagem lá no Instagram da Estúdio D que ela estava preocupada com as vendas dela ela disse que tinha lá um estoque de 8 mil reais e estava vendendo cerca de 1.500 reais 8 mil reais de estoque, geralmente se são peças boas é para você buscar ali uma média de 4 mil de vendas lembrando da cobertura 2 do comércio se você não sabe o que é cobertura do comércio eu vou colocar aqui em cima, a cobertura de estoque é um vídeo para você dar uma olhadinha sobre isso mas digamos que esse era um volume de vendas que ela poderia estar buscando e ela está ali com 1.500 então ela me falou isso no Instagram eu fui dar uma olhadinha no Instagram dela que é aqui do lado, eu vou colocar aqui para você ver e aí tem alguns detalhes do Instagram que são muito importantes para você vender mais e que eu notei que ela não estava fazendo primeira coisa, qualidade das fotos isso aí é bem básico mas tem gente que às vezes se esquece disso foto no Instagram, se tiver modelo usando é a melhor que tem se não tiver modelo, não tiver como fazer modelo faz uma foto no manequim mais bonita tenta criar um cenário se não der por último você faz aquela foto no chão geralmente roupa de criança a gente usa mais foto no chão mas tenta ver ali isso nos seus fornecedores às vezes não tem uma foto na modelo uma foto no modelo geralmente os fornecedores que a gente recomenda aqui principalmente de moda feminina e moda masculina eles tem fotos no modelo que você pode estar utilizando no seu Instagram se você não tem uma pessoa para tirar as fotos mas assim que possível procura uma pessoa para tirar as fotos dá uma outra pegada no Instagram que tem as pessoas usando as fotos no lugar de manequim, no lugar de foto no chão então essa é a primeira coisa a segunda coisa no Instagram é o seguinte não tem stories, não está tendo stories e loja de roupa tem que fazer stories no Instagram frequentemente você tem que estar postando ali as fotos frequentemente do que você está tendo você tem que fazer vídeos se você não tem ainda se você tem vergonha ainda de ficar mostrando o rosto faz vídeo mostrando aí a loja mostrando as peças da loja olha só gente o que chegou aqui que legal esse produto ele é num tecido crepe olha o acabamento olha que bonito esse botão você pode usar na situação X, Y, Z está com preço muito bom você comprando hoje aqui esse produto está de tantos reais a prazo tem um descontinho à vista ainda que fica mais barato então tem que ter essa interatividade você vai mostrando as peças e aí se você tem loja física você vai chamar essas pessoas para a sua loja física se você não tem você vai falar para ela arrastar para cima para falar com você no Whatsapp não tem arrastar para cima ainda que aqui é o caso só tem mil seguindo então tem que ter 10 mil seguindo para ter o arrastar para cima fala entra lá vai lá na minha bio e clica no link do Whatsapp clica no link do Whatsapp você tem que deixar um linkzinho na sua bio para a pessoa clicar e já ir direto para o Whatsapp tá eu vou deixar aqui o tipo do link vai aparecer aqui embaixo do vídeo que você tem que ter barra o seu número você só troca pelo seu número que a pessoa clica lá e ela já vai diretamente no celular para falar com você no Whatsapp e aqui no Instagram da nossa amiga também não tem tá então você tem que ter isso aí e você tem que ter também preços nas peças que aqui no caso dela tem os preços e aí a pessoa que quando vê a peça numa foto bonita já entendeu o preço que ela pode comprar ela vai clicar lá e ela vai comprar tá então ela vai clicar para falar com você então esse aí é a importância de você ter o link do Whatsapp para que a pessoa possa fazer a compra por impulso quando ela vê que é realmente algo que ela está procurando e que ela está querendo qual que é o próximo passo mais avançado ainda para você ter mais resultado com o Instagram aqui né fazer stories continuamente fazer fotos boas colocar o preço colocar o link do Whatsapp e o próximo passo é ela trabalha aqui em Campo Grande né é a região onde ela atua ela tem que começar a fazer promoções a fazer anúncios dentro do Instagram para a região de Campo Grande se você for tiver criado uma uma conta profissional no Instagram você pode clicar lá na foto e clicar em promover essa foto você clica em promover essa foto e você vai ter uma opção lá de criar um anúncio para essa foto que você às vezes paga ali seis reais ao dia às vezes até menos você já consegue ter um resultado tá então comece a experimentar isso na hora que for colocar o público lá que é para fazer esse anúncio coloca o público local você vai ter a opção de colocar o público local faz para a tua região ali e começa a ver que você vai ter mais seguidores tá ah Felipe eu não tenho como fazer isso agora gastar esses seis reais por dia cara se não dá para fazer seis reais por dia vai na unha então vai lá e clica e começa a seguir a galera mas eu acho que se você está montando comércio você tem que pelo menos gastar esses seis reais por dia aí tá mas uma outra opção é você ir na unha mesmo Felipe não estou tendo vendas estou aqui na minha loja parado poxa tá batendo desânimo não vem ninguém comprar de mim vamos fazer então uma prospecção ativa no Instagram como? vamos seguir aqui vamos ver quem quem que a galera da minha cidade está seguindo ah tem esse Instagram famoso aqui então já estou com as fotos maneiras aqui já estou com o Instagram bonito vou começar a seguir a galera para ver se elas me seguem de volta e vai na unha até o Instagram dizer que você não pode mais seguir ninguém porque você já seguiu gente demais tá isso é uma forma de você fazer o seu anúncio aí gratuitamente mas eu recomendo fortemente que você comece a usar os anúncios pagos do Instagram afinal de contas a gente está numa época em que isso é a coisa que mais tem custo-benefício no marketing de um negócio de roupas você gasta ali 6 reais você alcança uma galera capaz de alcançar até mil pessoas na sua cidade e me diga qual que é o panfleto que com 6, 10 reais consegue alcançar mil pessoas não existe mídia tão poderosa quanto essa então é isso aí o Instagram pode sim salvar o seu negócio de roupa segue essas dicas da gente aí e se gostou do vídeo deixa aquele seu like que ajuda a gente a mostrar esse vídeo para mais pessoas se ainda não está inscrito no canal se inscreve clicando aqui nesse botãozinho vermelho inscreva-se aqui embaixo clica lá e badala o sininho badala o sininho para você ser avisado quando o vídeo novo sair aqui no canal para você ser avisado tá e se ainda não está seguindo a gente no Instagram vai lá arroba Felipe C.S. Leão e segue a gente lá que tem coisas lá direto também para você e deixa aqui seu comentário sobre o que você achou desse vídeo que eu vou adorar ler tá bom ficando por aqui um grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau